Eu acho que depois, com mais tempo, eu e a Nicole nos casando, você pode morar aqui e estudar mais perto. O que é que você acha? Sim, Nicole não vai gostar nada disso. E essa revelação é bombástica. Até porque eu tô interessada em outra pessoa. Por favor, você tem que prometer guardar segredo. Eu tô encantada pelo Gustavo. Nesta quarta, uma e meia da tarde. Carinha de anjo. Carinha de anjo.